Olá, meu nome é Rodrigo e tenho 13 anos. Sou aluna de piano no Conservatório de Música Karlskovenkjian. Este ano decidi trazer uma sonata de Mozart e duas músicas de Natal, misturadas, fazendo medley. Espero que gostem, é sempre um gosto de ficar nesta sala. Feliz Natal! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau